É desta forma que é feita a travessia de pessoas e bens sempre que chove na comuna de Caetou, entre os municípios da Abibale e Camucuio, na província do Namíbe. Geralmente tem sido assim, só que este ano bateu muito mais cedo. Muito mais cedo são praticamente três rios. Muitas vezes o município de Camucuio fica às escuras devido aos obstáculos na travessia dos caminhões transportadores de combustível nesta via. Por altura das chuvas, nós temos estado a ter grandes dificuldades. Não conseguimos dar energia à nossa população porque os caminhões que saem da sede capital para o nosso município encontram dificuldades. Portanto, há muitas chuvas, os rios são intransitáveis, então os caminhões não conseguem chegar até o nosso município. Portanto, por essa altura o município fica às escuras e é um transtorno muito grande para a nossa população. Para nós, sobretudo, precisamos fazer o município acontecer. Após a paralisação das obras no ano passado, os trabalhos voltaram à normalidade. Tomemos agora em janeiro, depois de termos paralisado por um tempo e no ano passado, no final, tivemos uma certa dificuldade por causa do caudal dos rios que subiu ou que aumentou consideravelmente. Isso nos criou um certo constrangimento, mas agora já viemos aqui retomar os trabalhos com força para ver se queríamos cumprir. Tentamos não, vamos cumprir com o prazo que foi estabelecido. Nós estamos a executar 95 quilômetros de estrada, da Bibala a Camacuio. Ventura Eunice, de 32 anos, trabalha arduamente na asfaltagem da estrada, de estar empenhado para contribuir no desenvolvimento da região. Estamos a dar o nosso melhor para essa nossa estrada. Vai fazer bem pelo nosso município, porque já vamos sair da terra batida e vamos estar no asfalto. Com a retoma da normalidade das obras, uma nova fase se inicia, mas a preocupação continua especialmente no que diz respeito às pontes. O oficial das obras, bem como o administrador do Camacuio, assegura que todos os esforços estão sendo enviados para resolver este problema e garantir a segurança e a mobilidade na região. O desafio das pontes, as pontes estão previstas que é para vir. Em breve estaremos as pontes, estamos à espera de alguns acertos e vai dar certo. É uma promessa do Sr. Ministro das Obras Públicas, do Ministro da Construção, para que tenhamos as pontes aqui no rio Caetó, no Pirangombe, no Chapechape e outros, como o rio Colocaiona, o rio Camacuio, para que, por essa altura, ainda que tenhamos a estrada esburacada, mais os carros conseguem chegar ao nosso município porque temos ponte. E, na falta delas, vamos continuar a ter esses problemas no nosso município. A entrega da obra está prevista para o mês de julho deste ano. A entrega da obra está prevista para o mês de julho deste ano.